Minecraft, porém, não pode tocar na cor do Japão. Eduardo, cuidado que já tem branco aqui que tem na cor da bandeira do Japão. Pera, só sair daqui devagarinho. Não, tecnicamente você perdeu, né? Que você tá vestindo uma roupa branca, garota. Palhaço. Tem nada pra fazer nessa vila aqui, eu vou explorar. Vamos ver o que tem nessa casa aqui. Meu Deus, essa cama aqui é uma ameaça. Ela é branca e vermelha. Tá, vamos ver o que tem nesse baú aqui. Nem aí, peguei tudo. Não pode tocar no branco, não, porque branco tem na bandeira do Japão. Eduarda, cadê você? Eu achei de ameaça. Eduarda, onde que você tá? Olha aqui pro lado, meu filho. Que que é isso, garota? Ué, é uma alpaca, olha que bonitinho. Pera, Eduarda, qual que é a cor dessa alpaca? É branca. E qual que é a cor da roupa que ela tá vestindo? Vermelha, ué. E qual que é a cor da bandeira do Japão, Eduarda? Meu Deus do céu!